Olá pessoal, eu sou o Newton Nitro, também conhecido como Tio Nitro e começa agora mais um Nitro Dungeon, que é o meu vlog de dicas de RPG. Esse é um vídeo especial gravado para o evento Automato Virtual de 2020, que é um evento online e gratuito de cultura steampunk, realizado nos dias 22 a 28 de junho de 2020, e organizado pelo Luiz Henrique do canal Monstros e Aventuras do YouTube. Muito obrigado pelo convite Luiz. Confira os outros vídeos e palestras sobre steampunk nos links das notas nesse vídeo. Então vamos lá para o Guia Steampunk do Tio Nitro para RPGs de mesa. Então, começando a nossa jornada pelo RPG de mesa steampunk, vamos ver primeiro o que é o gênero steampunk. Então o steampunk é um subgênero retrofuturístico de ficção científica ou fantasia científica que incorpora projetos estéticos e tecnológicos inspirados nas máquinas industriais a vapor do século 19. Embora suas origens literárias nos anos 80 às vezes estejam associadas ao gênero steampunk, as obras steampunk costumam ser inseridas em uma história alternativa da era vitoriana britânica do século 19 ou do oeste selvagem americano, em um futuro durante o qual a energia a vapor tenha avançado a níveis muito acima dos níveis históricos, ou em um mundo de fantasia que também emprega energia a vapor. No entanto, o estilo steampunk e o estilo neo-vitoriano são diferentes, pois o movimento neo-vitoriano não extrapola a tecnologia, enquanto a tecnologia é um aspecto essencial do steampunk. O steampunk apresenta tecnologias anacrônicas ou invenções retrofuturísticas, como as pessoas do século 19 poderiam ter imaginado, e também está enraizado na perspectiva da época sobre a moda, a cultura, o estilo arquitetônico e a arte. Tais tecnologias podem incluir máquinas fictícias, como as encontradas nas obras de H.G. Wells e exemplificada no livro A Máquina do Tempo, e Július Wernes, ou, por exemplo, em clássicos como 20.000 Legos Submarinas, que são obras chamadas de proto-steampunks. Outros exemplos de steampunk contém apresentações no estilo histórico alternativo de tecnologias, como canhões a vapor, aeronaves mais leves que o ar, como dirigíveis, e computadores e robôs analógicos, hidráulicos ou mecânicos, inspirados na Máquina Analítica de Charles Babbage. O estilo steampunk também pode incorporar elementos adicionais dos gêneros de fantasia, horror, ficção histórica, história alternativa ou outros ramos da ficção especulativa, tornando-o frequentemente um gênero híbrido. A primeira aparição do termo conhecida do termo steampunk foi em 1987, embora agora se refira retroativamente a muitas obras de ficção criadas nos anos 50 ou anteriores. Obras como A Liga Extraordinária, tantos quadrinhos como filme, games como Dishonored, animes como Steamboy e filmes como Máquinas Mortais, são alguns dos muitos exemplos do estilo steampunk. O steampunk também se dividiu em uma miríade de subestilos, como o steampunk, o jade punk, o biopunk vitoriano, entre muitos outros. O steampunk também se refere a qualquer um dos estilos artísticos, modas de roupas ou subculturas que se desenvolveram a partir da estética da ficção steampunk, a ficção da era vitoriana, o design de arte nouveau e de filmes de meados do século XX. Feita a introdução ao gênero e ao estilo steampunk, vamos agora dar uma olhada em alguns RPGs de mesa steampunk que eu adoro, que muitos eu já li, muitos eu já joguei várias vezes e aí fica aí a dica, esse guia, apenas um guia inicial. Eu joguei vários desses RPGs, principalmente Castle Falkenstein, enquanto outros apenas li os livros, mas posso dizer que são muito interessantes. Existem jogos de RPGs steampunk para todos os gostos, desde os que exibem seus elementos steampunk discretamente ou aqueles com esses elementos bem exagerados. E muitos unem o steampunk com outros gêneros, como fantasia, horror, cenário pós-apocalíptico, conquista espacial, etc. Começamos com um dos mais famosos e antigos jogos steampunk. O fantástico e detalhado Space 1889. Escrito por Frank Shadwick e publicado pela Game Designers Workshop desde os anos 80, a Space 1889 apresenta as viagens espaciais da era vitoriana e a tecnologia steampunk em um cenário de história alternativa no qual as invenções de Thomas Edison tornaram possível a humanidade viajar pelo espaço. O jogo apresentou uma história alternativa na qual certas teorias científicas vitorianas, desacreditadas, foram consideradas verdadeiras e levaram à existência de novas tecnologias. Nesse cenário, Thomas Edison inventou uma hélice etérea que pode impulsionar navios através do éter luminífero, um meio universal que permeia o espaço com base em uma teoria científica agora ultrapassada. E viajou para Marte em 1870, acompanhado por um soldado escocês, Jack Armstrong, onde descobriram que o planeta Marte estava habitado. Na época do jogo, em 1889, as grandes potências usaram a invenção de Edison para estender as suas colônias e interesses aos planetas internos do sistema solar. Vênus e Marte foram colonizados pelo Reino Unido, Alemanha, França e Rússia. A Bélgica colonizou apenas Marte e a Itália colonizou Vênus, enquanto Japões e Estados Unidos mantêm enclaves econômicos e científicos em Marte. Não há colônias ou bases na Lua, somente o Reino Unido mantém uma base científica em Mercúrio. Os planetas internos refletem uma progressão evolutiva. Os planetas mais próximos do Sol são mais jovens do que os mais distantes. Todos os planetas têm vida extraterrestre e a maioria tem espécies sensíveis, sentientes, nativas. Mercúrio é primitivo e a maré está fechada e possui apenas formas de vida rudimentares. Vênus é um vasto mundo do pântano dominado por répteis e homens lagartos. A Lua é um mundo morto sem ar, mas com mistérios escondidos nas profundezas da superfície. Marte é um antigo planeta deserto em declínio, dividido em cidades-estados, os decadentes em guerra, apegadas a um sistema falho de canais. Vulcano morreu, que era um outro planeta, e se tornou o cinturão de asteroides. Devido às limitações da tecnologia, os mundos externos do cinturão de asteroides permanecem inacessíveis e inexplorados. Há também dicas de que alguns mundos podem ter um terreno escondido sob a sua superfície. Um dos tesouros que levou os europeus a Marte foi a madeira flutuante, uma planta rara e cultivada, com propriedades antigravitacionais que permitia a construção de navios flutuantes gigantes. Enquanto os terráqueos usaram galeões do céu marciano a princípio, mais tarde construíram seus próprios navios e naves espaciais blindados a vapor. Como a tecnologia sem fio ainda não foi inventada em 1889, a comunicação entre a Terra e Marte é realizada por estações heliográficas orbitais. O jogo contém muito mais detalhes sobre a flora, fauna e povos dos planetas, e a maioria do material publicado está centrada em Marte. E agora vamos para o meu RPG steampunk favorito, que é muito popular aqui no Brasil e no mundo. É o Fantástico Castle Falkenstein, do grande Mike Pondsmith, o gênio que também criou o Cyberpunk 2020. Castelo Falkenstein foi publicado originalmente pela R. Talsorian em 1994 e que conta já com duas edições brasileiras. O jogo é nomeado, tem um nome por causa de um lendário castelo nos Alpes Bávaros. Nesse jogo, os jogadores desempenham o papel de galantes aventureiros, que assumem missões de intrigas e também do espírito de aventuras vitorianas, como o Prisioneiro de Zelda. O jogo se passa em uma terra alternativa, na era steampunk da Nova Europa Vitoriana, por volta de 1870. Além dos humanos, Nova Europa é habitada por criaturas de fantasia, como dragões e fadas. Personagens fictícios, como Van Helsing, também podem ser encontrados. Em Castelo Falkenstein, os jogadores podem escolher um dos 29 modelos de personagem com base em diferentes ocupações ou criar uma ocupação original, que é fácil dada a flexibilidade do sistema de regras, que é essencialmente narrativista e baseado em cartas. O universo alternativo de Castle Falkenstein oferece elementos de alta fantasia e de steampunk. Na verdade, ele é mais um gaslight fantasy, ou fantasia de luz de gás, que é um estilo steampunk mais do final do século XVIII e início do XIX, do que o tradicional steampunk do final do século XIX e início do século XX. Embora existe bastante tecnologia de estilo steampunk, está implícito que pode realmente ser uma pseudociência movida à magia. E igualmente proeminente é a presença de conjuradores, dragões e todo tipo de fair folk. O jogo em si apresenta um mundo não muito diferente daquele que eu e você vivemos, tirando os dragões, os anões, os elfos e a magia. O mundo de Nova Europa difere de duas maneiras. Uma das principais sendo que as fadas coexistem com os seres humanos nesse planeta, fora do nosso universo, diferente da nossa vida. A existência de fairies, de fadas, no entanto, não é a única coisa na Nova Europa que separa o planeta dos nossos. Tem monstros mistológicos, bestas lendárias e personagens que são, no planeta Terra, vistos como fictícios na face do novo mundo. Em Castle of Alkenstein, o povo da Nova Europa aprendeu a usar a magia chamada de Magic no jogo, em uma alusão ao telema de Alistair Crowley, lançando o avanço de uma revolução industrial. São apresentados ao mundo de Falkenstein por Tom Oland. Quando a gente lê, é através do Tom Oland, que é um personagem do planeta Terra, que foi sequestrado por um mago e um senhor de fadas. Aí ele conta o que aconteceu com ele. O livro é narrado por Tom e que, de alguma forma, acaba desempenhando um papel central em uma luta contínua entre as diversas facções do cenário de Castle of Alkenstein. Tom fornecerá as informações ao longo do jogo, mostrando aos jogadores exemplos de como fazer ao criar o seu personagem, mas também ajudando o participante a descobrir como interpretar o seu personagem. No Castelo of Alkenstein, a ação é simulada, jogando cartas em vez de dados, e os jogadores devem manter um diário de seu personagem em vez de uma ficha de personagem. O sistema é fácil de manobrar sem sacrificar qualquer utilidade, tornando um ajuste perfeito, ele é perfeito tanto para iniciantes quanto para jogadores avançados de RPG. Bem narrativista, maravilhoso esse jogo. E agora passamos para AtherScope. AtherScope, que é um jogo que eu curti muito durante a era do sistema D20. Muito bom, muito dark. AtherScope... E passamos agora para AtherScope, um jogo que eu curti muito durante a era do sistema D20. AtherScope, criado e publicado pela Goodman Games, é um role-playing steampunk baseado no sistema D20. AtherScope mistura Vitoriana com uma fusão de cyber e steampunk. Ele é um steampunk bem cyberpunk, assim. Imagine que o mundo não abandonou a pesquisa sobre o conceito do Ather de Faraday. O conceito de Ather como quinto elemento foi investigado juntamente com a lei da entrompia. O AtherScope, graciosamente, vincula a exploração do Ather a outros nomes e conceitos, até que em 1874, nessa história alternativa do AtherScape, o Harold Wallace encontra o Ather Space. Ao explorar essa dimensão, os britânicos descobrem uma nova e poderosa fonte de energia e maneiras de criar novas e poderosas e impressionantes máquinas. Os avanços tecnológicos são desenfreados, mas o sistema de classes vitoriano não evolui. Os britânicos, o novo Reich do Império Alemão e a América, são as superpotências do mundo de AtherScope. Os britânicos não fizeram nada para impedir a expansão da República Alemã, pois não consideravam a Alemanha nenhuma ameaça. E os Estados Unidos navegaram para defender o Japão, quando a expansão japonesa irritou a marinha britânica. Então é essa a história alternativa, né? A maior cidade da Grã-Bretanha, que é chamada Grande Metrópole, é a fusão de Liverpool e Manchester, e não Londres. Londres continua sendo a capital do Império. Foi uma invenção na América que descobriu e que abriu o AtherScope ainda mais. Na década de 1950, os investigadores americanos criaram o AtherScope, que é um mecanismo de uma máquina analítica, né? Que pode interagir com o AtherSpace. Os AtherScope são feitos à mão por técnicos e, portanto, são itens proibitivamente caros e que pertencem apenas aos ricos e poderosos, para você explorar o AtherSpace. Os usuários variam de diletantes da classe alta a burocratas, governamentais e corporações riquíssimas. Os engenheiros eram originalmente os técnicos treinados que criaram, mantiveram e programaram e usaram as máquinas diferenciais, os computadores mecânicos. Mais tarde, o termo foi estendido aos funcionários que programavam e usavam os AtherScopes e aos trabalhadores que transformavam o AtherStuff, que é a matéria do AtherSpace, em objetos e estruturas utilizáveis. Cybernauts são os seres humanos nesse universo que usam as tecnologias de interface com o AtherSpace. A representação mais simples do conceito são pessoas mutiladas que instalaram membros mecânicos ou óleos, sensores, para substituir os que perderam, ou pessoas doentes que implantam dispositivos mecânicos para substituir órgãos internos com falha ou até mesmo sem falha, para tentar melhorar. Esses são Cybernauts. O conceito mais complexo de AtherScope se estende às tecnologias de interface que permitem o usuário interagir com o sistema indiretamente, via teclados, consoles ou manoplas etéricas, ou diretamente, via o implante AtherJack. As manoplas etéricas permitem que uma pessoa interagir com o AtherSpace remotamente. é um método comum de manipulação e modelagem do AtherStuff, que é a matéria do AtherSpace. O AtherJack é um plan de cybernáutico que permite fazer a interface diretamente com o plano etérico. Avatares etéricos são construções etéricas criadas pelos usuários da AtherScope para representá-los no AtherSpace. Os únicos limites dos avatares são a imaginação e a habilidade do usuário. Porém, a exploração do AtherSpace traz muitos perigos, como estranhas entidades naturais que vivem no AtherSpace e outras coisas. E tudo isso dentro de um mundo neovitariano, com muita temática de horror, com muita temática de bem cyberpunk, bem sombrio. É um cenário bizarro, sombrio, original e muito divertido. Segundo a linha semelhante à de Castelo Falkenstein, temos o famoso RPG polonês Wosang, que também tem uma linha de jogos de miniaturas que é muito divertida, porque eu mesmo já joguei. Escrito por Artur Ganszinyak, Wosang é um RPG polonês, famoso no cenário de fãs de RPG steampunk, que foi lançado em inglês em 2013. O Wosang Steam Pulp Fantasy é mais steam do que punk, e os próprios autores chamam de Victorian Fantasy. O cenário é algo semelhante ao nosso mundo à beira do século XX, mas filtrado pela ficção pulp da época, com um pouco de fantasia clássica e muitas inspirações da cultura pop. O Wosang se passa em um mundo em que os veículos movidos a vapor dominam as ruas, enquanto aeronaves dominam o céu. Mas ainda há muito a explorar. Aqueles que podem viajar além do conforto da cidade, em busca de tesouros e mistérios, dependendo da sua... e que também são os personagens, eles dependem de encontrar esses tesouros para sua sobrevivência. Em Wosang, com o desenvolvimento das máquinas movidas a vapor, surgiram criaturas desconhecidas pelo homem. A combinação de ciência e magia gerou dragões galvanizados e golems gigantescos que vagam pelo mundo. O mundo se chama Urda, e a maior parte da ação ocorre em Vanádia, o equivalente à Europa, ainda tentando se recuperar após os horrores da Grande Guerra. Seria a primeira Grande Guerra aqui, né? É nesse cenário que um grupo de extremistas wotanianos, liderados pelo necromante Van Heer, tentou dominar o mundo. Além disso, a Liga dos Condados Livres, de Vinland, a selvagem e misteriosa Lemúria, a Atlântida, e ainda mais misteriosa, né? E também as Ilhas do Purgatório, a Terra Oriental de Sunir, que é a Terra dos Orques. Então tem tudo de fantasia misturado com steampunk, né? Nessa forma, outro elemento importante do mundo de Wosung é a magia. Rituais mágicos convencionais, ocultismo do século XIX e magitec, são formas canônicas de magia, juntamente com algumas formas mais exóticas, como obras de arte, com propriedades mágicas, encantadas, pinturas, composições musicais, como forma de conjuração, etc. e talentos selvagens caóticos. A magitec de Wosung ainda desempenha um papel importante no avanço tecnológico do mundo, como com todos os tipos de dispositivos sendo alimentados por baterias a vapor ou por mana. E finalmente chegamos aos reinos de ferro, que é um RPG de mesa que praticamente sedimentou o gênero de alta fantasia steampunk para muitos jogadores, inclusive para mim. Eu joguei muito Reinos de Ferro aqui. O Iron Kingdoms, o Reinos de Ferro, é um RPG de full metal fantasy, como dizem seus criadores, mas que transborda de elementos steampunk. É um fantapunk, né? Foi originalmente publicado pela Private Press em 1º de julho de 2004 para o sistema D20, com vários livros suplementares lançados em seguida. Em 2012, Iron Kingdoms foi lançada recentemente sob um sistema exclusivo de regras D6 baseadas nas regras dos jogos de guerra miniatura War Machine e Hordes, de onde surgiu o cenário Iron Kingdoms. Os Reinos de Ferro já foi publicado no Brasil e tem uma imensa comunidade de fãs, tanto no Brasil quanto fora. A mistura de alta fantasia steampunk e steampunk dos Reinos de Ferro ocorre em um cenário cheio de monstros, divindades, heróis e vilões únicos. É um mundo moldado pela fusão de magia e máquina steampunks. Em Reinos de Ferro, o jogador pode usar classes como o Mago de Armas, que combina magia poderosa com uma perspicácia mortal por armas de fogo, ou o Warcaster, que é o comandante do Steamjack, que é enormes autônomos, autômatos, né? removidos à magia e vapor. O cenário principal é o Western Imorheim, que é um continente titracerado pela guerra. Reinos isolacionistas de elfos e anões encaram humanos balcanizados como exércitos de todas as raças. Uma revolução religiosa no sul do mundo de Reinos de Ferro perturbou o delicado equilíbrio do poder no país. E no norte, o mal antigo e terrível começou a conquistar as tribos dos elfos. No leste, um vasto império de humanoides selvagens viram os olhos para o oeste. Nas ilhas do oeste e do continente principal, as forças de um deus vivo, empenhado em corromper o mundo, a sua imagem e semelhança, continuam a manipular os eventos como nos últimos milênios e levando o mundo à sua inevitável degeneração. Então, assim, os reinos de ferro dos humanos nos reinos humanos, a magia é aproveitada como veículo de indústria e arma de guerra, porque é um mundo muito perigoso. O cenário é brutal, sombrio, misturando magia e tecnologia e steampunk em aventuras pulp, que tem espaço também para horror e ação militarista. Olha, Reinos de Ferro é um jogo muito divertido, as aventuras oficiais são muito bem feitas, o sistema de regras é fácil de pegar e é recomendadíssimo. E tem aqui no Brasil. Tefra é um RPG de temática steampunk, escrito por Daniel Burrow e que teve um bem-sucedido financiamento coletivo no Kickstarter. Eu conheci através do Kickstarter. O Tefra tem um foco interessante em combates aéreos entre dirigíveis, planadores e máquinas steampunk voadoras. O cenário contém muitos aspectos de steampunk, incluindo trens, aeronaves e um grande número de inventores independentes. Existem vários biomas, como florestas, desertos, pastagens e selvas. A eletricidade está presente em algumas partes do continente, mas ainda é novidade. O uso de combustíveis fósseis está ausente, com a força de vapor, frequentemente alimentada por ressonadores de éter, uma fonte de energia dominante. O jogo se passa em outro planeta, conhecido como Tefra. Esse planeta é orbitado por uma única lua fraturada, chamada Aeon. O continente principal é Riláusia, que possui vários países, cada um com temas diferentes. O país central é Evangles, que é governado por uma monarquia e onde a escravidão é proibida. A sudeste fica Zellhost, uma nação fortemente industrializada, povoada por humanos haudianos e que utiliza o trabalho escravo. A sudoeste está Iseda, uma nação deserta, cujas pessoas viajam em caravanas. A nordeste fica Dalvozé, que é governado por um conselho governante de faristas alados, seres angelicais com grandes asas capazes de voar. No noroeste fica Aracrit, que é uma nação governada por ex-escravos sátiros que conquistaram a liberdade dos haudis. As raças principais de Tefra são humanos, aiodins, elfos, faristas, gnomos e sátiros. Aiodins são mamíferos marinhos que podem respirar tanto em terra quanto em água. São bem interessantes os aiodins. Os elfos são brutos enormes, altos e musculosos, quebrando o clichê. Os farishas se assemelham aos elfos clássicos de fantasia e são criados essencialmente pela essência cientificamente injetável de um elvo e são produtos de engenharia genética. Os sátiros foram geneticamente modificados pelos haudis para agirem como escravos, fundindo humanos com animais com cascos, como cabras, vacas e cavalos. Bem, depois desse cenário independente de RPG e steampunk, o Tefra, nós vamos direto para o mais mainstream possível, o Dungeons & Dragons e o seu cenário de alta fantasia steampunk, o sensacional Eberron, ou como a gente chamava o Beberron. Eberron é um cenário de campanha para o Dungeons & Dragons. O jogo se passa principalmente no continente de Corvair, após uma vasta guerra destrutiva. O Eberron foi projetado para acomodar elementos e raças tradicionais de D&D em um ambiente diferenciado. Eberron combina um tom de fantasia com polpa, fantasia pulp, pulp fantasy, e com elementos de aventura, elementos sombrios e algumas tecnologias de fantasia não tradicionais, como trens, sky ships, naves aéreas e seres mecânicos que são todos alimentados por magia e por tecnologia a vapor. Eberron foi criado pelo autor e designer de jogos Kate Baker como a entrada vencedora do Fantasy Sering Search do Wizard of the Coast e foi uma competição realizada em 2002 para estabelecer um novo cenário de jogo para o D&D. Eberron foi escolhido entre mais de 11 mil inscrições e foi oficialmente lançado com a publicação do livro de capa dura a Eberron Campain Sering em julho e junho de 2004. Eberron é puro magitec, ou seja, uma tecnologia baseada em magia, mais em magia do que em steampunk. Eberron tem robôs, dinossauros, intrigas, aeronaves mágicas e trens alimentados por elementais relâmpagos. A tecnologia real é rara e geralmente não vale a pena devido a magitec estar tão prontamente disponível e fácil de aprender. Aventuras em Eberron tem todo o estilo pulpo e aventuresco, no melhor clima de caçadores da arca perdida, pelo menos quando eu jogava e quando eu mestrava. E eu joguei muito Eberron no D20 e depois, até em quarta edição, a gente jogou Eberron. Apesar dos elementos de alta fantasia de Eberron, o tom aventuresco e pulpo e das aventuras, detalhes do cenário que remonta ao século XIX da nossa história, como expedições acadêmicas em terras selvagens, conspirações políticas e tramas no estilo noir, o design das engenhocas e magitec fazem a ligação com steampunk. Até mesmo o design dos novos livros segue a linha steampunk. O mundo de Eberron é imenso, é gigantesco, tem até um RPG online baseado em Eberron, é imenso. O cenário ocorre principalmente em Corver, que é o continente mais populoso. Os seres humanos são a raça mais populosa de Corver, vivendo principalmente na área conhecida como as cinco nações. O sudeste é um pequeno continente de Arenal, que é governado pelos elfos. Ao sul, fica o continente de Shendrick, uma vez governado por um império de gigantes que entrou em colapso. E aí, virou uma terra selvagem. agora, essa terra é amplamente selvagem com algumas áreas sobre o domínio brutal e tribal dos Drohs, os elfos negros. Mais ao sul de Shendrick está o Everest, que é uma camada de gelo do tamanho de um continente e que possivelmente cobre várias massas terrestres. Frostfell é uma terra inexplorada de gelo ao norte. Os outros dois continentes principais são Sarlona, que é um continente governado pelos Quori, são criaturas horrendas da região dos sonhos, e Argonessin, que é um continente habilitado por dragões. E para terminar essa minúscula introdução de Eberron, porque Eberron é gigantesco, ainda nós temos Sharn, que é a cidade das torres, uma metrópole movida a Magitec e que normalmente é o ponto de partida das aventuras em Eberron. Então, é recomendadíssimo. E agora, vamos para um clássico dos RPGs Steampunks, o famoso GURPS Steampunk. O sistema genérico GURPS possui muitos suplementos com material e jogos de RPG de mesa Steampunk. Dentre esses livros, se destaca o GURPS Steampunk e o GURPS Steamp Tech. Então, aqui a gente tem o Steamp Tech, o Steampunk, e o GURPS 4ª edição. O GURPS Steampunk de 2000 é o melhor material de referência para jogos de RPG Steampunk. Mesmo se você não jogar com o sistema GURPS, esse livro é fantástico e cheio de inspiração Steampunk. O livro define o gênero Steampunk reforçando o aspecto muitas vezes esquecido do Steampunk, que é o lado punk da história, ou seja, aventureiros ousados que procuram liberdade em um mundo pressionado por poderes sem rosto. Em seguida, o livro explora as principais tendências da história do século XIX e considera como elas podem ter sido alteradas ou como elas podem ter aparecido em um cenário diferente. Então, é um livro essencial. Em seguida, a cultura moral, a ética, a moda vitoriana, além da questão racial e dos gêneros do final do século XIX, são descritos para serem usados em criação de cenários de Steampunk. Logo em seguida, nós temos os conceitos de personagens que são apresentados especialmente para cenários de RPG e Steampunk, como personagens como o Cientista Louco, o Engenhoqueiro, a Donzela Aventureira, o As dos Ares, o Autômato Inteligente, entre muitos outros conceitos de Steampunk. Uma das partes mais legais desse livro é o capítulo sobre as invenções maravilhosas, itens como o Cavalo de Ferro, que é um cavalo mecânico a vapor, mecas a vapor, submarinos ao estilo Nautilus do Capitão Nemo, o Dreadnought, que é uma versão Steampunk da nave helicóptero da SHIELD, máquinas do tempo, autômatos, entre outras geringonças Steampunk. Gurb's Steampunk também tem capítulos sobre ciência estranha, que trabalha as teorias científicas do século XIX, posteriormente refutadas por teorias posteriores que, se fosse verdade, podem resultar em invenções ainda mais fantásticas. Assim, usos tecnológicos do éter luminífero, campos anticraftacionais ou da energia vital dos alquimistas são apresentados para jogos Steampunk. Ao final, o livro trata de como criar campanhas Steampunk, apresentando realidades ou mundos com tons muito diferentes do Steampunk, indo desde a fantasia Steampunk até o Steampunk mais realista. Já o Gurb's Steampunk expande ainda mais na parte de equipamentos e tecnologia. E são recomendadíssimos esses jogos Steampunk, Steampunk. Olha, recomendo muito. agora, um famosão, né, que é o Deadlands, né, porque já que estamos fazendo o panorama dos RPGs de mesas de temática Steampunk, eu sou obrigado a citar um RPG sensacional que eu já joguei muito e eu adoro, em vários sistemas ele funciona, ele é muito bom. É o Deadlands, que é um RPG de temática do Velho Oeste que mistura história alternativa, horror, fantasia sombria, steampunk e um climão bem pós-apocalíptico. O jogo original foi escrito por Shane Lacey Hansen e publicado pelo Pineacle Entertainment Group em 1996, um jogo mais antigo. O cenário Deadlands já foi adaptado por muitos outros sistemas ao longo dos anos e está disponível tanto nas regras clássicas originais, nas regras clássicas revisitadas, no sistema D20, no sistema GURPS e em uma versão do Savage World chamado Deadland Reloaded. Deadlands é essencialmente um steampunk da variedade Weird West ou West ou West ou West Esquisito. A sua tecnologia steampunk é baseada na Ghost Rock, que é um tipo de carvão imbuído de força espiritual e que pode emitir enormes quantidades de energia e que tem outras propriedades muito úteis para qualquer cientista louco. O jogo se passa nos Estados Unidos na última parte do século XIX. O ano canônico da primeira edição de Deadlands é 1876. Um suplemento posterior, o Tales of Horror, Histórias de Terror, avança a história do fundo do jogo e o metaplot para um ano, para 1877. A segunda edição de Deadlands usa a história de fundo atualizada de 1877 como ponto de partida canônico. Deadlands Reloaded atualiza ainda mais a história de fundo e avança o ponto de partida canônico para 1879. As regras básicas preveem personagens e cenários que podem ser que entram dentro do gênero oeste selvagem de filmes e ficção pulp e presume-se que a maior parte da ação do jogo ocorra nas fronteiras selvagens do oeste americano ou em cidades fronteiriças mal domesticadas como Tombstone, Arizona ou Dodge City em Kansas. No entanto, os suplementos posteriores expandiram a área de aventuras do jogo para incluir lugares como Deep South, o Rio Mississippi, o México e o Nordeste dos Estados Unidos. Esses suplementos geralmente proporcionam aventuras em áreas urbanas como Nova Orleans New York ou até mesmo Boston. O cenário canônico básico é chamado O Oeste Estranho do Weird West devido à justaposição do cenário ocidental com os elementos horríveis e fantásticos do jogo. A história do Oeste Estranho é idêntica à história do mundo real até 3 de julho de 1863 que é o que a gente chama de ponto de divergência em história alternativa. Nessa data do jogo um grupo de índios americanos de várias tribos liderados por um xamã silks conhecido como Raven realizou um ritual em um esforço para expulsar os colônios europeus. Esse ritual criou um canal para um reino espiritual habitado por poderosas entidades maliciosas conhecidas como The Reckoners. Os eventos que secam imediatamente após o ritual de Raven são conhecidos como The Reckoning. Por isso que tem The Reckoners Os Reckoners se alimentam de emoções negativas principalmente do medo. Níveis suficientes de medo na população de um determinado local permitem que os Reckoners comecem a alterar sutilmente o ambiente daquele local. O sol brilha um pouco menos, as árvores ficam atrofiadas e com aparência maligna, formações roxosas assumem a aparência de cadáveres ou monstros e assim por diante. Quanto mais poderoso for o medo da população maiores são as mudanças ambientais. O objetivo final dos Reckoners é transformar toda a terra em um terreno baldio mal assombrado. Ou seja, eles querem trazer o inferno para a terra. Então isso é um steampunk de horror. No entanto, os Reckoners ainda não podem entrar no reino da terra, ao menos que o nível geral de medo de todo o planeta se torne suficientemente alto. Então, para aumentar o medo, eles usam de seus poderes para criarem monstros, loucos, zumbis e outras criaturas e vilões que semearão medo e terror por toda a terra. A primeira instância que isso ocorreu foi em 4 de julho de 1863 no local da Batalha de Gettysburg, que acabaram de terminar soldados mortos nesse dia de ambos os lados do conflito levantaram-se do campo de batalha e começaram a atacar indiscriminadamente os soldados aliados, outros soldados do inimigo e civis sobreviventes. Desde então, pistoleiros mortos vivos, espíritos índios de nativos hostis, cultos estranhos e criaturas mortais começaram a aterrorizar o mundo. A guerra civil americana se arrasta graças às maquinações dos Reckoners e o país permanece dividido em seções dos Estados Unidos e da Confederação, além de territórios disputados. Agentes federais e Texas Rangers lutam para lidar com as ameaças antigas, escondendo a terrível verdade do público em geral. Levantamentos sísmicos empurraram grande parte da Califórnia para o oceano, criando uma área de ermo repleta de monstros conhecida como o Grande Labirinto. Nesse lugar do Great Maze, o Grande Labirinto, os mineiros descobriram a Rocha Fantasma ou Ghost Rock, que é um mineral que queima mais quente e por mais tempo que o carvão e é usado como base para a maioria das tecnologias de Deadlands, além de poções alquímicas e materiais semi-mágicos. O desencadeamento dos Reckoners teve vários efeitos colaterais importantes no mundo de Deadlands. A magia revelou-se real, embora envolva desafiar espíritos do outro mundo. Maníacos em concursos são vistos como uma negociação ou como um teste de vontade. Então, existem esses maníacos criados pelos Reckoners. Esses mesmos maníacos podem também possuir um corpo falecido e recentemente reanimá-lo, criando um Heroid. Os seres atormentados estão algumas vezes sob o controle do espírito, que aproveita a oportunidade para espalhar o medo e ajudar os Reckoners, e outras vezes sob o controle do falecido. O progresso científico avança rapidamente, pois os Reckoners apoiam projetos experimentais que normalmente não funcionariam. Esse progresso leva o nível tecnológico de Deadlands aos níveis históricos para um cenário steampunk. Então, tem muita coisa esquisita, muita tecnologia steampunk. Nesse jogo, os jogadores assumem o papel de vários personagens mundanos ou arcanos, incluindo Gunfighters, Lawmen, os xerifes locais, Hucksters, que é usuário de magia, Xamãs, abençoados, que é o pessoal da fé, cientistas loucos, e muitos outros na tentativa de aprender sobre o The Reckoning, que é o acerto de contas, e os Reckoners, que estão controlando tudo. É um cenário maravilhoso, divertido e recomendadíssimo. E pra gente terminar o Guia do Tio Nitro para RPGs de mesa steampunks, vamos conhecer um RPG bem underground e bem cult, que é o gótico e sombrio Unhollowed Metropolis. Unhollowed Metropolis é puro horror pós-apocalíptico steampunk e é doido demais. Esse aqui é horror total. Ambientado em um futuro distópico, Unhollowed Metropolis apresenta o mundo em que a história se afastou da nossa de uma maneira bastante dramática. Em dezembro de 1905, a civilização humana quase terminou. Em todo o mundo, mortos começaram a ressuscitar e a banquetear-se com a carne dos vivos. Em seguida, aconteceu uma guerra de anos, nas quais os sobreviventes lutaram desesperadamente, a princípio, por mera sobrevivência e depois para recuperar as suas cidades infestadas de zumbis. Eventualmente, as nações mais poderosas da época conseguiram retornar a algo semelhante a uma sociedade estável, com um grande número de humanos amontoados em cidades fortificadas, enquanto os animates, que é o termo científico para os zumbis, rondava o campo. Dois séculos depois, em pleno ano de 2105, e as coisas não estão muito melhores, é um mundo que estagnou culturalmente na era vitoriana, criando uma espécie de neo-vitorianismo. O jogo se concentra principalmente no que está acontecendo em Londres e retrata uma visão excepcionalmente sombria da vida em uma metrópole pós-apocalíptica. A praga em Unhollowed Metropolis, a praga que deu origem às hordas animadas, sofreu uma mutação produzindo várias monstruosidades de mortos-vivos, mortos-vivos estranhos, monstros, gigantescos, e outros estilos de mortos-vivos, como, por exemplo, vampiros sedentos de sangue e psicopatas humanos que vieram rastejando para fora dessas massas para entrar dentro das cidades fortificadas e atacar as suas populações. Muitas das tentativas da humanidade de combater ou controlar a peste caíram, fracassaram espetacularmente, embora também teve resultado avanços inesperados e bastante impressionantes nos campos da medicina, da alquimia e da galvânica, que é o nome da eletricidade. É um cenário pós-apocalipse e steampunk, basicamente, esse cenário é... o apocalipse é essa praga que transformou todo mundo em zumbi. Em 1905, quando aconteceu esse desastre, a grande parte da população sucumbe e a outra parte da população vai para essas cidades fortificadas. E, por isso, por esse isolamento forçado, as pessoas adotaram costumes sociais e, se não, as atitudes praticamente de onde pararam no final da era vitoriana. não só a cultura, mas a tecnologia também estagnou na tecnologia do vapor do século XIX. Os personagens de Unhollowed Metropolis têm uma variedade de tipos muito interessante. Nós temos uma seleção de arquétipos de personagem, como o aristocrata, o médico, o criminoso, e tem arquétipos exclusivos do cenário, que é o Dampir, que é o meio vampiro e meio humano, o Mourner ou Enlutados e o Undertaker. Os Enlutados é bem interessante. Os Enlutados são pessoas que basicamente vigiam os corpos dos falecidos recentemente e, se o cadáver se mexer, ou seja, que ele vai voltar como zumbi, o Enlutado pega uma faca e decapita o morto que acabou de morrer. Os caçadores são caçadores de monstros, perseguem zumbis, vampiros e outros tipos de monstros horrendos por uma recompensa paga pelo governo. E existem muitos outros RPGs steampunks de mesa e a lista cresce cada dia e eu espero contribuir com essa lista. Em breve, eu mesmo estou desenvolvendo um RPG steampunk para o 2D6 Worlds, que é o meu sistema narrativista PBTA Powered by the Apocalypse pela Apocalypse Engine que é esse sistema gratuito customizável narrativista e eu criei ele especificamente para o Steam Runners. E o que é o Steam Runners do Tio Nitro? O Steam Runners é um jogo que eu estou desenvolvendo, que é um RPG de horror, ação e aventura steampunk transumanista e pós-colonial. Os Steam Runners com z, se passam em uma metrópole steampunk de Intersteam, que é construída nas ruínas da lendária ilha continente de Atlântida, depois de misteriosamente ela ter emergido do mar. O mundo de Steam Runners se passa em um século XIX alternativo, onde, no século XVIII, depois da queda de um estranho e mágico meteoro feito de puro éter cristalizado, uma série de transformações aconteceram por todo o mundo. Trans humanos com poderes sobrenaturais nas antigas colônias europeias desenvolveram mágico-tecnologia, biotecnologia e Steam Tecnologia. Esse cataclisma resultou em revoltas em todas as colônias, além da destruição das antigas potências do século XVIII e a ascensão de três novas potências, como o Império Brasileiro, o Império Indiano e a União Africana no século XIX, junto com o misterioso aparecimento da ilha continente de Nova Atlântida. E aí é nessa ilha, em Nova Atlântida, que as três potências mundiais erguem a megalópole de Inter-Steam, onde, em meio de seus mais de 10 milhões de habitantes, os jogadores viverão aventuras como Steam Runners, que são os mercenários transumanos, armados até os dentes e com poderes especiais e que cumprem missões para aqueles que podem pagar os seus preços. E esses mercenários acabam envolvidos em conspirações, mistérios e aventuras repletas de ação e horror. Tem bastante horror, payloadcraftiano em Steam Runners. Aguardem o Steam Runners em breve, que eu divulgarei mais detalhes, além de um jogo gratuito de demonstração, para vocês experimentarem o jogo Steam Runners. É isso aí por hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e pela confiança. Convido a todos a visitarem o Nitro Dungeon, que é o meu blog de RPG, com aventuras, artigos e muito material gratuito para download, como os sistemas de regras gratuitos e abertos Pocket 2D6 World, 2D6 World, Old Dragon Turbo e o mais 2D6. Assine também o Nitrocast, que é o meu podcast de resenhas e dicas de RPG. Conheça também o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde eu disponibilizo os meus contos e livros para download gratuito. E assine no Spotify, no iTunes, o EscritaCast, o podcast de dicas para escritores que eu gravo junto com o escritor Carlos Rocha. E, para quem estiver interessado, eu também trabalho com leitura crítica, análise geral de livros e contos e com aulas particulares para escritores, onde analiso manuscritos, coloco minhas observações, minhas impressões e minhas sugestões para reescritas e edições, além de te ajudar a melhorar a sua escrita. E também eu faço traduções de livros em português para inglês, se você quiser divulgar o seu livro para os gringos, através da Amazon. Basta entrar em contato, preços acessíveis e especiais para escritores de fantasia e de horror e de ficção, que é o que eu trabalho. E, para quem estiver interessado também, eu dou aulas de inglês por Skype, aulas particulares, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. E, se você quiser aprender inglês sozinho, conheça e se inscreva aqui no YouTube, no meu canal Melhores Seu Inglês, que tem mais de mil vídeo-aulas diárias, vídeos curtinhos, com dicas de inglês. E a gente também posta vídeos diários lá no Melhores Seu Inglês do Instagram. Então, siga a gente, que aí você vai melhorar o seu inglês e vai jogar muito mais RPG. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro e aguardem o meu romance de fantasia brutal e sombria, o Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, feita para o cenário Legião, a Era da Desolação, que é o cenário oficial do Old Dragon RPG e publicado aqui no Brasil pela editora Buró Brasil, que é a antiga editora Redbox. Ah, e o livro Legião, a Era da Desolação, que eu escrevi junto com o Antônio de Sá Neto, o nosso famoso Mr. Pop, já está à venda. Oh, Legiãozinho, Legiãozão. E, se você curte o meu trabalho e gosta de cenários de fantasia sombria, compre a versão física do Legião, a Era da Desolação, na loja online da Buró Brasil, ou compre a versão digital em PDF no site Dungeonist. E aguardem, galera do Steampunk, o Steam Runners, que é o Mercenários Transumanos da Era do Éter, que é um jogo de RPG que eu estou escrevendo, narrativista, transumanista e steampunk, com foco no punk, feito para o 2D6 Worlds, um sistema customizável para jogos no estilo Powered by the Apocalypse. E vamos jogar RPG Steampunk, pessoal, porque RPG Steampunk é doido demais. Até o próximo Nitro Dungeon. Atulner TV A forward slash E E E E E A Atulner TV Legenda Adriana Zanotto